Louvar é o que mais faz o homem sertanejo, louva a carne, ossos e pele, louva o dormir, o acordar e o de comer, louva o nascer e a passagem das vidas, louvação parece até a invenção nossa, o que essas caatingas já ouviram de louvor não se pode mensurar, por essas bandas, lugar onde grito faz eco, louva-se para tudo, pela comida que não há, pela sorte que não chega, louva-se a beleza a que nos rendemos, louva-se o sol, o milho, o santo e o bode, louvar é o que mais faz essa gente preta, necessidade nata e máxima, de tanto que louvamos, por séculos a fio, louvar tornou-se um instinto, louvamos, assim como gatos enterram suas fezes, ou como o sapo, que ao menor sinal de perigo, bufa e dobra de tamanho.